Valeu Oi gente, tudo bom? Vê se o áudio tá ok, por favor Primeira coisa, né? Pra gente começar Daí vocês vão me falando Daí qualquer coisa a gente faz alguns ajustes aqui Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Eu tô com o meu celular aqui de novo É... E aí a gente vai... Eu consegui ler o chat aqui, tá? Então se eu tô olhando pra baixo é porque eu tô olhando pro celular, tá bom? Aí tô vendo vocês Beleza? Hoje A nossa ideia aqui da live É... Bom, lembrando, né? A gente tem Uma playlist Pra encaminhar aí Todas as lives Que ficam gravadas Então... Ai Marcelo, não tô na tua aula do RCO ainda Você tá falando de uma aula que eu não cheguei ainda Professor, calma Tá gravado As lives antigas As anteriores Isso pode te ajudar, tá bom? A gente tem previsto aí Uma sequência de mais Mais lives Pra dar conta de todo o conteúdo do RCO Não significa que você precisa A ideia é que sim Mas a gente entende que cada turma funciona de um jeito Cada infraestrutura Cada realidade escolar Existe, né? Cada uma tem uma E a gente precisa É... Dar a formação pra vocês, tá bom? Então no momento oportuno Assista a live no momento certo E aí retome os conteúdos Lembrando que todos os conteúdos Que eu tô falando aqui Tem de algum jeito Tem lá na... Nos cursos da Lura, né? Então tem lá bastante coisa Que pode te auxiliar também Eu tô trazendo de mais de um jeito Uma forma aqui um pouco mais É... Assertiva com relação aos conteúdos Né? Do que eu penso de sala de aula Né? Por que utilizar cada conteúdo Pra gente conseguir fazer Os encaminhamentos Os repassos pra vocês De uma maneira mais fácil, tá bom? Então sejam todos Bem-vindos e bem-vindas Lá Bom Pode colocar minha... O... Slide aqui, tá? É... A gente tá no encontro nove, gente Olha só Tem nove lives Nove lives E mais uma live Que foi com o Guilima, né? Que a gente fez Que foi com o instrutor nosso É... Que foi uma live do Pong Do... Do Pong não Tô maluco já de Pong, né? Que é a live do... Do Dino Que eu gravei A gente fez junto lá Foi bem legal Teve intérprete de Libras É um momento muito bacana Então recomendo super forte Que vocês assistam a live Lá do Dino Caso você não tenha assistido ainda Tá bom? Pode ser uma atividade bacana Pro seu estudante Aprender de um jeitinho diferente Um conteúdo que não tá na Alura, tá? Isso não é que ele não tem Um curso da Alura Que fala sobre aquilo Então é um conteúdo Bem exclusivo pra vocês, tá? Então... Podem fazer uso E abusar ainda também Desse conteúdo Beleza? Bom A gente vai falar um pouquinho Sobre GitHub Tá? Eu acho que Essa... Esse encontro aqui Esse encontro 9, gente É um dos encontros Mais importantes É... Que vocês vão ter Então fiquem salvos aí Nessa live A live 30 A live do... A live do... A live 9, né? Do dia de hoje É... Que vai tá na playlist Pra vocês assistirem Reassistirem Porque isso aqui Se vocês não entenderem isso Muito bem Vai atrapalhar bastante O desempenho Não o desempenho Dos nossos estudantes Assim Vai também Vai Mas vai atrapalhar muito A análise E o tempo que vocês vão investir Pra corrigir Pra ver É... Sabe aqueles problemas Que estão tendo lá com Login Ah, o aluno não lembra Nem a senha dele Marcelo Então Então a gente precisa Tomar muito cuidado aqui Porque isso aqui É uma ótima ferramenta Tá bom? A imagem tá desfocada Vive Veja se é a resolução Do celular lá Porque pra mim Aqui no meu celular Que eu tô vendo o chat Parece que tá bem boa Tá bom? E aí Vamos falar de aula 7 A aula 8 do RCO Tá? Então a gente vai falar De duas aulas aqui Então Marcelo Meu Deus Socorro É muita coisa Calma A gente quebrou em duas aulas Então tem o tempo do aluno Criar a conta E entender o que é o GitHub Então a gente Por exemplo Lá no Scratch Que vocês falaram Ah, meu aluno não teve tempo No RCO De fazer a conta Né? Aqui a gente já tomou Um pouco mais de cuidado Vamos Desse jeito Perceba A gente tá aprendendo Tá? Tamo aprendendo Todo mundo junto Vamos ter um tempo aqui Vamos criar a conta Vamos ter esse tempo Do nosso estudante Conseguir fazer esse cadastro Depois a gente Vocês vão ver Que vai dar uma enriquecida Nesse conteúdo Tá bom? É Licença de uso Na verdade Eu acho mais importante A gente perceber O que que é Criar a conta no GitHub Passo número 1 Tá? Criar um repositório E criar esse Topics Né? Porque esse Topics É o que vai fazer Vocês encontrarem Os projetos dos alunos De vocês Bem rápido Que aquele estúdio Do Scratch Sabe? É mais ou menos Isso que a gente faz Com Topics Se vocês fizerem Diferente Vai ter dificuldade Tá? Então vocês às vezes Ah, onde que tá O projeto do meu aluno? Onde eu acho? Né? Daí vai ter Toda uma dificuldade Pra conseguir encontrar Então é importante A gente se atentar com isso Beleza? Então vamos lá O que que vocês precisam Né? Vocês precisam ter Um e-mail Pode ser ele pessoal Ou arroba escola É A conta do GitHub Ela é uma conta Que talvez Esse estudante Se ele for seguir carreira Não, certamente sim Ah, Marcelo Quero ser programador Ou programadora Meu aluno gosta muito Tem aptidão nessa área Né? Cara Eu recomendo muito Que ele crie já Essa conta no GitHub Já com o perfil De um e-mail pessoal Tá? Arroba escola A gente tá vinculando Nossa conta do GitHub Com um e-mail Que é institucional Que é nosso Até, por exemplo Ele tá na terceira série Ensino médio Ou quando ele virar professor Então tem um pouquinho Dessa dificuldade Ah, Marcelo Meu aluno não tem maturidade Pra criar e-mail Já é muito difícil Isso acontecer Então vamos de arroba escola mesmo Lá quando ele estiver Lá no terceiro ano Lá quando ele fala assim Nossa, quero ser programador Ele vai estar muito mais maduro Já vai ter o e-mail dele Certamente Já vai estar muito melhor preparado E lá ele cria a conta Do GitHub dele nova Tá? Vamos com o passo a passo Bom Se você acha Professor Professora Que é melhor ter o arroba escola Porque já tá linkado Com a Alura Já tá linkado Com tudo Com o Gmail Com o Class Vamos de arroba escola Tá? E depois a gente se preocupa Com outras coisas Vamos pensar no agora Beleza? E além disso Vocês precisam ter criado Um projeto Né? Terminado esse projeto E a gente acha É que pelo menos Tá no nosso planejamento Que é o do Pong Lá no JavaScript Então terminei O Jogos Clássicos Parte 1 Terminei lá O meu curso Do Scratch Depois foi pro JavaScript A gente vai colocar Dentro do GitHub O nosso projeto Do JavaScript Que projeto é esse Marcelo Do JavaScript É exatamente O que eu fiz Nas lives anteriores Lembra? Criou a bolinha A gente fez a colisão A gente criou a raquete Colisão da raquete Raquete do oponente E pontuação Tá? E isso tudo A gente fez E a gente colocou lá Tá salvo no nosso P5 Mas eu quero entregar Esse projeto Pro meu professor Lá no GitHub Tá bom? Como é que eu faço isso? A gente vai fazer isso Agora Tá bom? Aonde que tá o curso? Que curso que você tá falando Tudo isso, Marcelo? É o segundo curso Lá do plano de estudos Tá? É Do professor Lá do pensamento computacional Não do professor Desculpa É do professor também Mas de pensamento computacional Nosso aluno tem lá O curso de Javascript Depois ele já tem Esse curso de GitHub Que é um curso que eu gravei Até, gente Tem o meu rosto lá Tá bom? Primeiro curso que eu gravei Inclusive Tá? Então É Talvez a gente Regrave ele no futuro Deixa ele melhor Mas foi o primeiro curso Que eu gravei Tá bom? E aí Depois tem um outro curso Que é o curso de formação básica De professores Esse é o segundo curso Que eu gravei Né? Teve as primeiras A aula 2, 3 e 4 Só que eu gravei Na verdade Tem lá Na aula 3 Desse curso Que tá aí A gente tá falando Da importância do GitHub Pro professor E pro estudante Tá? Então Tem dois cursos aí Lembra que a gente Desculpa Lembra lá Que tem o curso do GitHub Tá? Que tem duas aulas Né? Duas aulas do RCO Tem um curso lá Que fala disso E aí tem mais Um curso de formação De professor Que tem a aula 3 Pra explicar A importância do GitHub Então tem bastante material Que pode ajudar vocês Tá bom? Desculpa aí Ter batido No ouvido de vocês E aí O que é o GitHub? Né? O que é esse tal Do GitHub, Marcelo? Tem dois cursos Você falou que é super importante Talvez um dos conteúdos mais É Necessários Pro meu estudante Entender e aprender Nesse componente Que é tão difícil Que eu tô tendo Tanta dificuldade Né? Será que isso aqui Realmente Vai ser mais difícil Ainda do que eu tô trabalhando? Né? Professor? Não, tá? O GitHub Nada mais é do que Um ambiente Onde a gente Compartilha o nosso código E o nosso código é aberto Tá? É Então eu posso ver O código do meu aluno Lá dentro do GitHub E isso é fundamental Pra gente Avaliar Além disso A gente pode aprender Porque todo mundo Que usa o GitHub Coloca o código lá Tá aberto Então é só eu Saber A linguagem de programação Ver lá E conseguir interpretar Então eu consigo Então eu consigo aprender Muito no GitHub Por enquanto Talvez vocês estão Com dificuldade Nos primeiros passos Mas pense que no futuro Você vai ter lá Uma biblioteca gigante Né? Uma enciclopédia enorme De vários sites De vários conteúdos Todos abertos Disponíveis Pra você acessar Tá bom? Então isso pode ser Uma ótima ferramenta Inclusive Pro nosso estudante Aprender com outros projetos Dos nossos colegas A gente usa muito Pra organizar Os nossos códigos Tá? Então por exemplo Curso do JavaScript Tá numa pastinha Curso de Primeiro página Na internet Que a gente vai fazer Depois Tá numa pastinha Melhoria da nossa página Tá numa pastinha E assim a gente Deixa tudo muito organizado Tá? E lembrando Nosso curso aqui Nossa disciplina Nosso componente Ele Toda hora A gente tá falando De programar Desenvolver site Desenvolver jogo E vocês forem ver As entregas Elas são digitais Né? Então meu aluno Tem que mandar Esses projetos Pra mim Eu tenho que receber Ele de uma maneira Digital E aí Como é que a gente Faz isso? Pô Marcelo Vamos pedir pra ele Mandar por e-mail Pra mim Pô cara Imagina Será que ele vai Digitar certo e-mail Será que é o melhor Lugar pra receber Todas as informações Pra organizar Baixar numa pasta Enfiar lá num drive E aí fica Sabe E-mail Drive Compartilha Pasta Tudo muito bagunçado Aí a gente pode Pensar também em drive Aí daí começa Aquele negócio Ah eu solicitei A liberação de acesso Certamente Vocês já passaram Por isso Né? Aluno manda o projeto Mas aí você não consegue Entrar no site Porque ele não liberou Pra as pessoas Conseguirem baixar Ou pra ter acesso Aí tem que ficar Solicitando acesso Aí o aluno nem percebe Ele nem sabe Como muda isso Enfim Um monte de problema Pode acontecer E o GitHub É ótimo por causa disso Ele é código aberto A gente colocou lá A gente consegue ver Ponto final Tá? Então é um facilitador Enorme pra você Que é educador Saber que tá lá no GitHub Você vai conseguir Ver o código dele E isso é muito importante Pra gente Ter essa certeza Que se tá lá Tá entregue Né? Não é aquela pasta Que o aluno entregou Mas tá meio que em branco Assim, sabe? Não Tem essa garantia Então é muito importante O GitHub pra gente Tá? Beleza? E aí tem alguns Materiais extras Tá? E esses materiais extras Que estão aqui São da Alura Né? Só esse aqui de baixo Que não Que é do próprio GitHub Eu vou deixar Essa apresentação aqui É... No... Na descrição do vídeo Tá bom? Pra vocês conseguirem Clicar nesse link Nesses três links Mas É... Esses links que estão aqui Eles estão Lá no curso Do... Opa! Faltar mais um No curso do GitHub Criando o seu portfólio digital Tá? Tá lá Certeza Tá lá na primeira aula Tem uma atividade Para saber mais Uma das últimas atividades Estão lá Vai ter lá Todos os links Que podem te ajudar Tá bom? Tem bastante material Que pode te ajudar Pode te auxiliar Beleza? E agora Vamos mão na massa Né? O que que eu vou fazer Aqui com vocês? Então eu vou criar Minha conta Desde o começo Então Vou supor Que eu sou um aluno Novo E eu tô começando Hoje com a aula 7 Acabei de completar O jogo do Pong Tenho uma dificuldade Enorme Já difícil pra caramba Ter feito esse código Meu professor ajudou Um monte Mas mesmo assim Olha Foi muito sofrido E eu preciso colocar Esse código Lá dentro do GitHub E aí eu tenho o desafio De criar minha conta E criar também O meu Repositório Pra conseguir colocar O meu projeto Tá? O que que a gente vai fazer? Então Opa O que que eu vou fazer? Ó Esse aqui são os linkzinhos Dos cursos Tá? Então tem o link do curso aqui Tem duas aulinhas Que podem te auxiliar Tem o curso de formação De professor aqui também Tem lá Aula 3 aqui Tá bom? Então pode Ter certeza Eu tô aqui com o meu projeto Do Da live Né? Da live 8 Finalizamos o código aqui Ó Vamos até rodar Esse código aqui Eu quero enfiar lá no GitHub Mas eu nem tenho uma conta ainda Então Vamos ver como é que a gente vai fazer Beleza? Bom Eu vou entrar no site GitHub.com Tá? Então se vocês digitarem No Google Aqui GitHub Já vai aparecer Ó Segundo link aqui Não o do anúncio Mas o de baixo Ó GitHub.com Prontinho É essa página aqui E a gente vai começar A mexer no nosso código Tá? Vocês vão ver que se vocês passarem O mousezinho aqui Vai ter umas coisas Significa que são pessoas Que estão compartilhando projetos Tá? Entre Bom Eles estão inserindo Os repositórios Tem até umas animações aqui Ó Duas horas atrás Ele fez isso Uma hora atrás Ele adicionou Enfim Uma interface bonitinha E aqui Tem uma opção Pra eu fazer O sign-in Que é o login Tá bom? É Esse O GitHub Ele usa muito termos Em inglês Tá? Então mais uma Interdisciplinariedade Eu tenho muita dificuldade De falar essa palavra Mas tem mais aqui Um termo Inglês Então lá no JavaScript Se a gente for ver Tá tudo em inglês Function If Tem lá Enfim Tem um monte de coisa Que tá em inglês A gente já percebeu Ó O false Enfim Tem muita coisa Que tá em inglês Aqui novamente A gente tá entrando No ambiente em inglês A gente precisa ensinar Mostrar a importância De uma linguagem De uma outra linguagem Que não é a nossa nativa Né? Então ó Por exemplo Eu vou colocar aqui O meu arroba escola Pra fazer meu cadastro Br.gov Br Então Vou pedir lá Deixa eu até diminuir Um pouquinho o tamanho aqui Ó Tá aqui meu e-mail Marcelo.odrigues E dou um sign-up Tá? Botão verdinho Vai ter uma animação Super fofinha aqui Ó Vocês vão ver É E aí vai perguntar Se eu Tenho certeza Que esse e-mail tá certo Marcelo Fiz lá Pô Ditei o arroba Ditei errado Socorro Como é que eu faço? Bom Aqui você pode alterar Tá bom? Então vamos corrigir aqui Dou um continue Vai pedir pra eu Criar uma senha Tá? É Se vocês forem Ditar uma senha aqui Vou clicar Qualquer coisa Vocês vão ver Que vai Pra ter certeza Vocês vão precisar Criar uma conta Com Pelo menos Oito caracteres Incluindo um número E uma letra minúscula Tá? Então eu posso criar Uma senha Com letras minúsculas E Com alguns números Tá bom? Então vamos lá Eu vou criar aqui Uma senha Ó Criei minha senha aqui Ah Minha senha pode estar Meio comprometida Porque é uma lista É uma senha Muito utilizada Né? Aqui não estou colocando Nenhuma letra maiúscula Nenhum caractere especial Enfim Não deixa eu ir Né? Então Talvez vou colocar Um caractere especial Ó Aí beleza Liberou Tá bom? Então vocês vão ver É que vai precisar disso Né? Um ponto Se vocês clicarem Aqui na lupinha Vocês vão conseguir Ver a senha O aluno Ah e será que Meu aluno realmente Escreveu a senha Que eu pedi pra ele escrever? Será que esse aluno Realmente digitou A senha Que ele precisava Digitar? Vocês podem clicar aqui Pra conseguir ver A senha do aluno Tá bom? É A gente sabe Que não é a melhor Segurança que tem Mas eu entendo Também a logística Da sala de aula Que o aluno Esquece a senha Que coloca Então vocês podem Também dar uma olhada Com relação a isso Tá bom? E aí só vai liberar O contínuo E se minha senha For forte Se eu digitar Uma senha Que não é forte Ó O contínuo Tá cinzinha E não vai pra frente Eu não consigo ir Tá? Então tem que Colocar aqui Pra conseguir avançar Beleza? E agora eu vou colocar Meu nome do usuário Bom gente Aqui é muito importante Porque O GitHub Ele é uma ferramenta Onde vários programadores Usam Vários programadores Eu chutaria A maioria Vai Não vou falar todos Mas a maioria Dos programadores Usam Eu não vou colocar Um nome Que não me representa Eu preciso colocar Um nome Que seja um pouco Mais profissional Né? Então pô gente Não vamos colocar Vamos pedir Pro nosso aluno Aqui ter um pouco Mais de cautela Um pouco mais De maturidade Nesse momento Porque é uma coisa Que vai ter E vai segurar E pode comprometer Né? A carreira dele Profissional Então vamos tentar Colocar aqui Alguma coisa importante Então vou colocar aqui É Marcelo Alura Vamos ver Ó Marcelo Alura deixou Bom Eu poderia ter colocado Marcelo Sede Alura Enfim Vamos colocar alguma coisa Que seja profissional Tá bom? E-mail sobre O meu A minha conta GitHub principal Ela é Marcelo Paludeto Ou seja Meu nome e sobrenome Juntos Resolvido Tá? Então Não tem problema E aí vai pedir aqui Ó Você quer receber anúncios No seu e-mail De produtos Então Ah GitHub Soltou um negócio novo Tem um anúncio novo Você aceita? Você pode Digitar U Y Para sim Que é o yes Ou N De novo Então vou digitar um N Aqui Porque eu não quero receber Isso Nesse momento E aí vai ter a opção Aqui de verificar Vamos ver se você É realmente uma pessoa De verdade Eles tem um botzinho Galáxia Espiral Marcelo O que é galáxia Espiral? Meu aluno nem sabe O que é galáxia É muito menos espiral Calma É esse daqui Ó Um espiralzinho Pronto Concluído Mais um Essa daqui Ó Pronto Concluído E aí liberou O botãozinho verde Aqui pra mim De create account Que é criar conta Então clico aqui Bom Ótimo Chegou aqui pra mim O meu Meu arroba escola E aí vai chegar lá No meu e-mail Agora o aluno tem que acessar O e-mail dele Pra digitar esse código Vou entrar aqui No meu e-mail Do meu celular A gente Vou colocar junto Tá Vou ver aqui Se eu clico Arroba escola Vamos tentar aqui Tô fazendo login Aqui Tô fazendo login aqui Lembra que meu aluno Também vai fazer O login dele Todo um rolê Ó Já digitei errado Minha senha Ou será que é essa mesmo Aí consegui Pronto Depois de ter errado Uma vez Tudo certo Não tem problema E aí tem lá Que chegou pra mim Minha conta E aí tem um número Vou digitar aqui Um número Ó Que vai lá no meu e-mail Tá 5 4 8 0 9 5 26 Ó E aí eu não precisei Editar nada Tá Ele já fez aqui Ele já rodou sozinho Tá bom Não dei um enter Não fiz nada Digitei o 6 Lá no final Ele já virou a página E aí tem algumas perguntas Aqui Ah Quantas pessoas vão trabalhar Com você Vou colocar o chat Aqui de novo Perder Quantas pessoas Trabalham com você Um monte de coisa Mas tem aqui na opção Aqui embaixo Skip Personalization Que é Skip Pular Essa etapa Se você é professor Se é estudante Se quantas pessoas trabalham Enfim Você pode só clicar aqui Em pular Tá E aí pronto Tem uma animação Super legal Né Se vocês colocarem E forem fazer isso aí Na casa de vocês Vocês vão ver Que é bem mais interessante Do que essa tela Que tá meio cortada Por causa da apresentação Que dá live Tá Ó E aqui tá O meu Minha conta Então criei ela Pô já tô aqui Né Uma coisa importante Que vocês vão ter que pedir Lá pro nosso estudante Quando ele tiver Fazendo login E isso lá no slide Do RCO tem Tá Marcelo Primeira vez Que esse estudante Vai logar Num outro computador Vai ter que Ter aquela verificação Ah Marcelo Mas vai ter que mandar Lá no CRTE Não Vai chegar lá No seu e-mail Então se o aluno Tá logado no e-mail Vai chegar um e-mail Bonitinho pra ele Com código de confirmação Tá lá na aula do RCO Mostrando mais ou menos As páginas Tá Então toda vez Quando ele entrar Numa conta nova Num computador novo Dispositivo novo Vai ter essa verificação Tá bom Então tem isso aí também Que a gente tem que tomar cuidado Tá tudo em inglês Marcelo Sim Tá tudo em inglês Tá E o que que a gente faz No começo Eu já posso criar O repositório aqui Create repository O que que é criar Um repositório Repositório Pra gente Do Do GitHub A gente precisa Criar esse repositório Que vai significar assim Projeto 1 É isso aqui Tudo que eu tenho De Pong Das aulas 3 4 5 e 6 Que estão no RCO Eu coloco em um repositório só Porque é o mesmo projeto É o mesmo jogo Preciso criar Marcelo Dá aula 3 Dá aula 4 Dá aula 5 Dá aula 6 Professor Depende Eu acho que não Tá Eu acho que a gente entrega O projeto inteiro E tudo certo Né Vamos avaliar esse estudante Por esse projeto Que ele entregou E lá do Scratch Marcelo Não Scratch é outra coisa Scratch você tem o estúdio lá Você tem a conta do professor Tem a conta do aluno É outra coisa Aqui a gente vai começar A usar o GitHub E isso aqui gente Vai ser Até a última aula Do ano letivo Isso aqui o aluno Tem que estar no hábito dele Entrar no GitHub Colocar o projeto Salvar Criar o repositório Ou seja Além dos conteúdos Que a gente vai ensinar Esse aluno precisa Colocar esse projeto Dentro do GitHub Porque se eu não colocar É como se a atividade Fosse perdida Ele não vai salvar o arquivo Ele vai esquecer Não vai ter o ambiente Onde ele vai conseguir Encontrar o projeto dele Então é importante Ele estar sempre logado No GitHub Então vai ser meio que assim O aluno vai entrar No computador No futuro Vai entrar lá no ambiente Para programar Vai entrar na Alura E vai entrar no GitHub Pronto São três coisas Que ele vai ter que entrar Digita o negócio Digita todos os meus códigos Assista os vídeos da Alura Tudo Acabou a aula gente Faltam cinco minutos Ele vai para o GitHub Coloca os negócios Que ele fez E salva E pronto Como é que a gente vai fazer Vou começar criando um repositório Vou clicar aqui Botão verdinho Lembrando A gente pode clicar aqui Nesse botão verdinho Mas à medida com que o tempo For passando Quanto mais repositório Vai ter acontecendo Essa interface Que ela pode mudar Então você pode vir aqui Então você pode também vir aqui E or repositórios Por exemplo Pode te ajudar a encontrar Mas vamos fazer aqui Primeiro passo Repositório E eu vou criar esse repositório Que eu vou chamar de Javascript Pong Javascript Caso contrário Caso contrário Vai dar tudo certo Vou deixar esse repositório público Muito importante Precisa estar público E aí tem lá três opçõezinhas ADD Readme File Que é onde a gente descreve O que o nosso projeto faz Por exemplo Ah Marcelo Fiz esse projeto em dupla Meu laboratório Onde eu dou aula Na escola Às vezes a gente tem que colocar Três alunos Dentro de um computador só E aí vai ter três repositórios Não Eu posso marcar aqui E falar Ó gente Você vai fazer em trio Tá bom E aí tem que descrever Quem fez Quem que não fez Tá bom Tem o ADD Git Ignore Isso aqui é uma coisa Que a gente não ensina Tá Por que Isso aqui significa Uma outra coisa Um outro ambiente Compartilhamento de código Versão de código Quando a gente está trabalhando Por exemplo Em uma empresa Que tem mais Sei lá Tem uma equipe gigante Programando No mesmo site Todo mundo Disposto a fazer Aquele site funcional Aquele jogo Aí vai entrar no Git Não vai ser o caso Tá A gente está falando Aluno Entregas pontuais Entregas básicas Somos iniciantes Na programação Estamos começando Tá bom E aí tem a opção De choose a license Que é escolher Uma licença Tá A gente vai falar Disso depois Não vou marcar ainda Mas a gente vai comentar Um pouquinho sobre isso Beleza Então Novamente Coloquei o nome Aqui do Javascript Pong Público ADD Readme File E Verdinho Create repository Ó Pronto Tá criado meu repositório Meu Deus Marcelo Isso aqui parece Com aquela aula lá Que você mostrou Da colisão Que alguém Compartilhou um código Do collide Hacked circle Né E é exatamente isso Gente O cara O cara que disponibilizou Aquele código Pra gente Usar aquela Funçãozinha pronta Pra fazer a colisão Das nossas raquetes Ele fez esse mesmo processo Olha que incrível A gente já tá Já somos programadores Já gente A gente tá se comportando Como um Olha que incrível Né E aí tem lá Uma opção Que é ADD File Ou seja Eu vou adicionar O arquivo Tá bom Então posso Criar o arquivo Então Marcelo Meu aluno Ele quer criar um código Dentro do GitHub Pode Professor Ó O GitHub Tá deixando Posso Mas eu vou fazer o upload Né Então Tô lá no P5 Peguei o projeto Vou fazer o upload Bom Então vai vir aqui E aí tem a opção Assim Ah Escolha os seus arquivos Ou arraste Ele pra dentro Do seu repositório Eu tô aqui No meu No meu P5 Né Tô aqui Eu tenho a opção De baixar O meu projeto Então o aluno fez lá Fez toda a aula Fez Entregou o linkzinho Pra gente Compartilhou Do jeito que a gente Já mostrou pra vocês Como é que compartilha O projeto aqui Do nosso Que é exatamente Essa URL aqui Né Posso baixar Esse projeto Tá E aí ele vai fazer O download pra mim Ó Tá aqui um nome Eu vou colocar aqui Live8 Vamos lá Live8 Live9 Né Código JS Que é o código Do JavaScript Nosso Aqui Bom Beleza Salvei Abri ele aqui Ó Tem a opção de extrair Já vou extrair tudo Né Caminho Distração de arquivo Marcelo Meu aluno não sabe Extrair Um arquivo O aluno não sabe É E aí Como é que eu faço Se ele não Sabe extrair Professor Vamos fazer uma aula extra Vamos fazer uma aula transversal Vamos ensinar ele isso Tá Isso é importante Pro andamento da aula Mas Marcelo Isso não tá no RCO Não Não tá Porque isso não é Pensamento computacional Isso é outra coisa Tá Mas a gente Se o nosso aluno Não entende Vamos ajudar ele É o nosso papel Como educador Ajudar o nosso estudante Então vamos se preparar Pra isso Tá bom Ó Tá lá o projeto salvo Beleza Tudo certinho Vou procurar a pasta aqui Ó Tá aqui a pasta E aí o que eu posso fazer Bom Tem dois jeitos Né Deixa eu fechar aqui Ó Tenho pra Escolher o arquivo Ou arrastar ele O que que significa Arrastar o arquivo Marcelo Vem aqui Ó Arrastar o arquivo Significa isso aqui Professor Ó Eu seleciono todos Pego esses arquivos Que tão aqui E jogo aqui pra dentro Ó Arrastar E aí ele vai fazer O piloto sozinho Ó Tá vendo Vai carregar tudo E aí tem a lista Dos meus arquivos Ó Tudo bonitinho Ah Marcelo Esse aqui não era pra ter ido Esse aqui era pra ter ido Enfim A gente pode excluir aqui E aí tem uma opção Que chama commit Que que é o tal do commit Tá Parece um negócio Super difícil Mas não é Commit significa o seguinte Gente Como é que a gente vai descrever O que que a gente fez Nessa inclusão Por exemplo É Na aula 3 e 4 Por exemplo A gente criou a bolinha E fez a colisão Então eu poderia ter criado assim ó Criando a bolinha E colisão E colisão Poderia Mas eu joguei o jogo inteiro Então eu poderia colocar assim ó É Jogo do Pong Completo Ou seja Finalizado Enfim Vocês podem adicionar aqui Alguma descrição Que vai indicar pra você O que você fez no código Marcelo Não pensei em nada Posso não escrever nada? Pode Não tem problema Tá Não tem problema Isso aqui O que que eu faço? Deixa do jeito que tá Tá bom? Isso aqui já é aquela Aquele negócio que eu falei Desculpa Lembra aquele negócio que eu falei pra vocês? Gente Tem um monte de programador Trabalhando junto Como é que faz? É aqui essas duas funçõezinhas Vamos deixar sempre nesse daqui Commit Diretamente No main branch Tá? Na ramificação principal Vamos deixar sempre assim Marcado Beleza? Dou um commit aqui E aí ele vai salvar Tem uns minutinhos Pronto Ó Meu arquivo tá aqui ó Lindão Tá? Beleza? Tá todos os arquivos aqui Tá Marcelo Mas eu quero olhar o código Lembra que você falou pra mim Que tinha um código Que dava pra ver? Tem A gente pode vir aqui Por exemplo No P5 A gente tava programando Em qual comando? Nesse Scratch Aqui Scratch Eu clico aqui Vai ter lá Todo o código Bonitinho Escrito pra mim Consigo ver certinho O que ele fez Show de bola Tá tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui Se deu erro Se não deu Enfim Tá tudo aqui Tá bom? Beleza? Tem 96 linhas O meu código Olha que legal Tem tudo Posso voltar aqui Vou ver o index HTML Porque eu adicionei Um arquivo Tá o código Escrito aqui Bonitinho Então eu não preciso Baixar um software Pra abrir esse código Não 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 GitHub Vamos olhar o código Do aluno Tá bom? Às vezes Por exemplo Se a gente tá na pasta Aqui ó Por exemplo Que nem eu falei pra vocês Ah bota no drive Aí o aluno Você clica aqui Aí você fala assim Pô eu quero ver O arquivo Né? Deixa eu tentar dar um zoom Aqui Ó Eu vou lá Fiz o arquivo Eu falo assim Pô Marcelo Eu quero olhar Essa pasta aqui Esse arquivo Do meu aluno Eu clico duas vezes Nossa Meu Deus Que que é isso Socorro Não consigo ver Marcelo Não dá pra ver O que o aluno Programou Tá querendo executar O código Como assim? Não Por isso que a gente Usa o GitHub Cliquei lá no arquivo Ele vai mostrar o código O código é aberto Pra qualquer um Tá bom? Então tá lá E aí tem uma coisa Bem legal Que depois que a gente Faz o comando aqui Vocês vão ver Que já vai aparecer Algumas coisinhas No nosso repositório Né? Por exemplo Eu clico aqui No meu perfil Ó Já vai ter o repositório Que tá aqui Né? Então Marcelo Alura Eu posso trocar o nome aqui Mas vocês vão ver Que tá escrito aqui Linguagem de programação JavaScript Ou seja Ele já identifica Qual que é a linguagem De programação Que eu tô usando Ele automaticamente Faz isso Tá bom? E isso é muito legal E daí mostra em Porcentagens também Quantos por cento Tá em JavaScript? Quantos por cento É em HTML e CSS? E aí dá essa proporção É bem legal Tá bom? É pra visualização De vocês É bem interessante Bom Coloquei os arquivos aqui Tá bom? Dúvidas aqui gente Eu não sei se a interação Do chat Tá Muito rápida Tá? Mas podem ir falando Caso vocês tenham alguma dúvida Eu vou ler o chat aqui Então o que a gente fez Até agora? Criei a minha conta No GitHub E eu criei o repositório também Tá? E coloquei os arquivos Pronto Mas só isso Não é o suficiente Porque como é que você vai achar Esse projeto? Como é que você vai achar Esse arquivo? Socorro Não vai dar Né? E agora eu vou mostrar pra vocês Algumas dicas aí De como a gente encontra Nossos projetos mais fáceis Então Criei conta Criei o repositório Beleza? O chat tá quietinho aqui Qualquer coisa vocês vão indicando Bom Vou tentar ler algumas coisas aqui Como fazer inscrição Para alunos E agente educacional Agente educacional Não tem arroba escola Pode ser qualquer e-mail Tá bom? Claudineia Qualquer e-mail Arroba Gmail Arroba Enfim O que você tiver E que tem senha Tá? Eu falei do arroba escola Porque é o mais rápido Pro nosso estudante Ele vai tá mais ligado Tá bom? Só por isso Chegando nessas aulas agora Este e-mail Escola Desse aluno Quem libera Quem libera esse e-mail É Toda vez que ele faz a matrícula Ele já tem esse e-mail, né? Já vai ter esse e-mail Cadastro Se ele tem acesso na Alura Ele tem o e-mail Porque a gente só libera A conta na Alura Por causa do e-mail Beleza? Beleza, Emerson Então eu vou continuar aqui Gente Bom É Criamos nosso repositório Criamos nosso projeto Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai Descrever Lembra que eu falei pra vocês Do readme lá? Como é que a gente vai fazer isso? Ó Clicar aqui Readme Tem a opção de editar ele Que é a canetinha Que tá aqui, ó Edit this file É o pincelzinho Eu também posso Se vocês forem ver Tem aqui No readme Tem já a canetinha aqui embaixo Lá logo de cara Ó Tá bom Tem que deixar todos esses arquivos? Sim É importante deixar todos eles Senão não roda, tá? Todos os projetos lá Quando eu baixo o arquivo aqui Ó Ele já vem todos Eu já jogo todos Pra não ter erro Tá bom? Vamos pecar pelo excesso aqui Tá bom? Depois a gente pode até Letícia Conforme a gente vai pegando Mais autonomia No código Vamos pegar mais experiência A gente vai ver que tem Alguns comandos que não precisa Alguns arquivos Mas vamos tentar deixar O máximo possível Tá bom? Ó E aqui voltando Tem a edit file Que pode me ajudar A adicionar Os arquivos Esse .md aqui É uma extensão do arquivo Sabe aquela foto Que a gente baixa Que é um .jpg? É Png Tem o arquivo lá Que é o html Tem o javascript Que é o .js É uma extensão O md significa markdown Ou seja É como se eu escrevesse um texto E dependendo de como Eu uso algumas Siglas aqui Por exemplo Aqui tem esse Esse hashtag aqui Ó No preview Ele vai dar como se fosse Um tom de título Então Eu posso colocar dois Até cinco na verdade Ele vai dar aquele título É Diferente Lembra que tem lá no Word Título 1 Título 2 Título 3 Aqui é a mesma coisa Eu posso colocar aqui Título 1 E eu posso falar assim Estudantes Que fizeram O jogo Do Pong Marcelo Fez A aula 3 O Edson Fez A aula 4 Opa A Rafaela Fez a aula 5 E aí tem mais uma aula Nesse aula Então tem lá A Jéssica Então a Jéssica Fez Aula 6 E aí eu posso Clicar em preview Aqui Vai mostrar Pô Marcelo Mas peraí Aqui você está mostrando Com separação E aqui está tudo juntado Que bagunça é essa Calma Não tem problema O que a gente pode fazer Se eu der um enter aqui Vamos ver o que vai acontecer Ó Já melhorou Já deu um espaço Mas eu posso adicionar Uns ifenzinhos Aqui ó Só pra gente ver O que vai acontecer E aí ele já vai fazer bolinhas Ó Já vai ficar um pouco Mais bonitinho Né E aí tem várias dicas Dessa daqui Que vão te auxiliar Lá no link Que eu falei No extra aqui Ó Tem a sintaxe Ó Nesse site Tem lá no curso Ele vai te dar Um banho de aula De como escrever Ó Pra adicionar negrita É igual o whatsapp Gente Igualzinho o whatsapp Sabe Esses comandinhos aqui Asterisco Não sei o que É a mesma coisa Do whatsapp Mesma coisa Só que com mais Algumas coisinhas Tem alguns comandinhos a mais Tá bom E aí pode te auxiliar E pode te ajudar Por exemplo Adicionar uma imagem É Adicionar um arquivo Enfim Ah Marcelo Onde que tá explicando tudo isso Lá no curso Do github Tá bom É importante vocês fazerem O curso lá Tá Então vou deixar isso aqui só Né Vou colocar aqui Por exemplo Que a professora Vamos ver Vamos pegar aqui um Quem que pode ser A Letícia Pode ser minha professora Então Projeto Feito na aula Realizado Realizado na aula Da professora Letícia Ó Opa Letícia Pronto Ó E aí tá lá Beleza Show Vou dar um commit aqui Posso colocar alguma coisa? Posso? Posso também não? Também não posso Não precisa Tá E aí tem lá Meu Meu Readme Aqui Readme Prontinho Vou lá no repositório De novo Ó Tá lá Chegou aqui ó Falando pra mim Que tem 100% Da linguagem De javascript E quem fez o projeto E quem fez o projeto Esse daqui E aí se vocês forem ver Ele salva o histórico A minutagem Tá E aí vai te dar Conforme o tempo vai passando Ele vai te dar a data Na qual foi atualizado O nosso projeto Então a gente consegue saber Quando que o aluno Colocou esse projeto Olha que incrível Ele me dá a data Quando eu atualizo isso E pra gente Que tá avaliando O nosso estudante É importante saber A hora que ele tá entregando Né Então também tem Essa funcionalidade Beleza Então tá lá ó Meu projetinho Tá bonitinho Lembra que eu falei Pra vocês que Como é que a gente A gente acha Esse arquivo Né Porque pô Tô com uma conta nova Onde que eu acho Esse javascript pong Se eu digitar aqui Javascript pong Vai ajudar Vai achar Ó Nossa Achou um negócio Nada a ver aqui Não achou código nenhum Enfim Nossa Que bagunça Não achou Né Isso é normal A gente não vai conseguir Achar por aqui Vai ser muito difícil A gente achar O que a gente vai fazer Ó Quando eu clicar aqui Ó Já viu que mudou aqui O create repository Já não tem mais Só tem a opção do new O new é a mesma coisa De criar um novo repositório Então eu crio um novo repositório Que não tem problema Posso vir aqui E aí Vocês podem Adicionar um topics Que que é Pro nosso estudante entender Fala pra ele Que é como se fosse Uma hashtag Sabe Lá nas redes sociais dele Tem uma hashtag E eu posso criar Essa hashtag Ó Que é exatamente O topics aqui Ó Então vamos lá Cliquei na engrenagem Lá do Direito Lá no canto Aqui ó Engrenagem E eu vou adicionar Por exemplo Live Nove Professores Criei essa hashtag Criei Tá E dou um save changes Aqui Marcelo O que que eu coloco Aqui então Cara Você vai colocar O nome do seu colégio A turma O código da turma Alguma coisa Que só tenha Você e a sua turma Consiga Então Professor Marcelo Aula 8 JavaScript Sabe Vamos tentar Deixar um nome Que só a gente Vai conseguir encontrar isso Tá bom E aí tá lá Pô beleza Já tem esse topics aqui Se eu clicar no topics Ó Tem o topics aqui E vai ter lá Todos os repositórios públicos Que estão envolvendo Então por exemplo Posso digitar aqui Deixa eu ver se eu digitar aqui EduTech Vamos ver o que que a gente acha Deixa eu ver aqui Pera aí Vou explorar Ó Clico aqui Topics Vou procurar aqui ó EduTech Vamos ver Será que a gente acha Alguma coisa de EduTech Ó Tem um monte de coisa aqui ó EduTech Ó Tem 2.500 repositórios 2.500 repositórios De alunos nossos Que fizeram Ó Tem lá A tag aqui ó EduTech Cliquei aqui no repositório Ó Tem 41 projetos E aí tá todo mundo que fez Ó Esse aluno aqui é do EduTech Esse aluno é do EduTech Esse aluno é do EduTech Enfim E a gente pode procurar aí Um monte de projetos Um monte de coisa que pode ajudar Tá bom Ó EduTech PR Front Vamos procurar aqui EduTech PR Enfim Tem um monte de coisa Um monte de projetos E a gente já consegue Se encontrar entre os nossos ó EduTech PR ó 603 projetos Repositórios públicos E aí a gente consegue ver O que os nossos alunos fizeram Pô Marcelo Você tá falando aqui Que programar é muito difícil Mas vamos ver O que que o nosso aluno fez Pô Será que esse Vinícius de Moraes aqui Ele é do EduTech Né Vamos ver o que que ele fez Pô Parece difícil isso aqui hein Cara Como é que ele aprendeu tudo isso Talvez Ele há 3 meses atrás Ó Ele fez lá os códigozinhos Ó 11 de janeiro Tá bom E aí ele fez um joguinho Tá bom Consigo ver o perfil dele Ó Tá aqui o nome do nosso estudante O e-mail dele O que que ele fez Olha só o perfil dele Que legal E eu posso Ver uma ferramenta incrível Ó Follow Eu consigo seguir o nosso estudante Então eu na minha turma Eu já vou seguir todos os meus alunos Então eu vou fazer uma atividade Alguma dinâmica Alunos Vamos criar um Topics A gente vai se achar aqui E vamos todo mundo Se seguir E aí a gente vai conseguir ver Muito mais fácil Os nossos projetos Porque vai tá no follow Tá bom Beleza Ó E aí eu consigo ver Uma coisa muito legal Pro GitHub Ó Aparece O histórico De contribuições Do último ano Ou seja Será que no dia 4 de abril Ele fez alguma coisa Vou dar um zoom aqui Pra gente ver junto Ó 4 de abril Ele não concluiu nada Ele não fez E mostra aqui pra gente Em escala de cor Ó Por exemplo O que tava muito Ele contribuiu muito Foi dia 2 de fevereiro O último dia que ele estudou Foi dia 25 de março Por quê? Porque tem atualização no GitHub Então além de você Por exemplo Ver o BI Ver a Lura Ver o último acesso Marcelo Mas será que o aluno Tá programando mesmo? Ou será que tá fazendo O curso por fazer? Cara Na conta do GitHub dele A gente consegue ver A data que ele atualizou O projeto dele Então eu consigo ver Se ele estudou no domingo Se ele estudou ontem Isso é em tempo real Fiz a atualização Já vai cair Se a gente for lá No meu perfil Por exemplo Cliquei lá em cima No ícone superior Your profile Ó Já vai ter lá Que eu adicionei 5 projetos O que significa 5 contribuições São 5 arquivos Adicionei 5 arquivos E aí eu consigo ver Olha que massa Cara Consigo ver tudo Tudo que ele fez Tá bom Mas se vocês forem ver O projeto repositório Lá do nosso colega Nosso aluninho Tá diferente do nosso Né Aqui por exemplo Eu posso editar o perfil Posso colocar alguma informação Vou dizer meu nome aqui Ó Marcelo Paulo D. Rodrigues Posso adicionar um monte de coisa Ó Já começa a mudar Enfim Posso colocar minha foto aqui também Posso colocar outra foto Não tem problema Enfim Já vai me dando uma noção Um pouquinho mais É Organizada Dos nossos estudos Beleza Então ó Se a gente for ver A gente vai entrar no GitHub aqui A gente vai fazer o login Tem aqui o nosso repositório Que a gente já ensinou Como é que faz A gente tem a opção aqui Inclusive de Adicionar o nosso repositório Né Como é que eu faço isso Vocês podem clicar em continuar aqui Que vocês vão editar o perfil de vocês Ó Vamos fazer junto Clico aqui em continuar É E aí vocês podem editar o perfil Enfim O aluno adora isso né Ver o que que tá fazendo O que que não tá Ó Tem aqui as coisinhas Então já vem aqui O preview e o edit Tá Marcelo eu quero adicionar um emoji Como é que eu faço Cara tem um markdown Isso ajuda bastante Se vocês colocarem aqui Isso é igualzinho Que tem lá no 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 whatsapp Ó Se colocar dois pontos Ó Dois pontos Ó Ó Dois pontos Mais um Ó Já aparece até o ícone aqui ó Clico nele Ele já faz o emoji Tá Ah Marcelo Quero fazer uma carinha feliz ó Passar a carinha aqui Será que vai? Opa Não sei se vai Talvez vai Talvez não vai E aí a gente tem que começar a procurar Ó Não foi Será que se eu colocar um narizinho aqui Vai? Ó Não foi Ah Tenho dificuldade aqui Marcelo Pô Se eu digitar um Ó Digitar alguma coisa Vai aparecer ó Teacher Vou colocar um teacher aqui Enfim E aí vocês vão adicionando Tá bom Vocês que manjam aí mais do que eu Inclusive nisso aqui Vai mexer no whatsapp Ó E aí vocês podem ir editando Colocando as coisas Enfim Aí se eu falar aqui Bom Traduzir Tá bom Pode adicionar Vou lá Vou colocar assim ó Oi Meu nome Ah eu sou Eu sou o Ó Tô interessado Nos projetos Dos meus Alunos E alunas Estou aprendendo Eu estou Aprendendo A programar Javascript Enfim Vocês podem me achar no e-mail Tá bom No e-mail Marcelo.rodrigues Enfim E aí pode ajudar vocês aí De vários jeitos Tá bom Vou apagar esse aqui Enfim Commit novamente Dou um upload Pronto Foi lá fez Ah lá Tu fez o book lá O Emerson por exemplo E aqui tá meu github Ó Clico aqui no meu perfil agora Ó Lembra que antes não tinha Agora tem algumas coisinhas aqui Alguns indicadores aqui Beleza Marcelo Socorro Tem aquele projeto Aquele perfil incrível Onde que eu acho mais coisas Bom Cara Cara se vocês forem ver aqui Eu deixo até um link De como ajudar vocês a procurar É Umas aulas De como ajudar a escrever um perfil mais legal Enfim Como adicionar É Uns distintivos Que a gente chama Que é uns iconezinhos Umas imagens Como é que faz isso Tem tudo isso no curso Tá bom Vai tá tudo certinho Sim Estará gravado Bom dia sociologia Tá sim Combinado Vai tá gravado sim Vai tá na playlist nossa Tá bom Você não ter dúvida Ó E aí tá lá Beleza Nosso projeto aqui Ó Incrível Ótimo Beleza Foi E aí gente Ó Mais ou menos na aula Que eu queria que vocês soubessem É praticamente isso Tá Esse é o mais importante E aí fazer dinâmicas Pra seguir os nossos estudantes E a gente só vai seguir eles Quando estiverem os topics Tá Esse topic aqui Novamente engrenagem Beleza Pra salvar Tem que descrever Quem que é os estudantes Quem que foi realmente Os mais importantes Aqui na aula Quem fez o que Isso pode ser uma métrica De avaliação de vocês também Lembrando que vocês tem acesso Ao código aberto A livre aqui ó Vamos ver tudo Então Marcelo Quero baixar o projeto Do meu aluno Cara Vocês vão fazer Igualzinho Vocês fizeram No 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 Collide lá Code Download zip Vai vir um zip Prontinho Combinado Ah Marcelo E isso aqui Esse de cima Esse de baixo Gente Não vamos se preocupar Com isso agora Tá Vamos tentar ser mais assertivo Possível Não vou entrar em tantos detalhes Porque o GitHub Ele é muito 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 amplo Tem várias funcionalidades Aqui extras Não falei de stars Não falei de watching De forks Não falei nada disso ainda Porque também não precisa Packages Releases Não falei nada disso Tá bom Beleza Mas tem uma coisa importante Que a gente tem que fazer Que é adicionar licença de uso O que significa licença de uso Marcelo Tá aberto aqui Eu posso fazer o que eu quiser Hum Mais ou menos O código tá aberto Você pode Mas Marcelo E se alguém pegar meu código aqui Fazer alguma coisa Muito sinistra Vender Ficar rica Tem problema Não Tem problema Mas Marcelo E se der algum problema O cara pegou o projeto Pegou uma parte do meu código Eu que programei Fez um site Um jogo incrível Ficou rico Milionário E de repente Ele sumiu do mapa E roubou um monte de gente E agora? Que tá vindo a polícia Atrás de mim Ele pegou uma parte do meu código O que a gente faz? A gente precisa Falar assim Ó Eu coloquei o código ali Mas eu não sou responsável Por Não tenho nenhuma responsabilidade Por alguém que fez Alguma coisa desse tipo Como é que a gente vai fazer? A gente precisa adicionar A licença de uso Tá? Ah, isso aí gente É um negócio assim Muito mais elevado Mas o estudante Precisa entender um pouquinho Sobre segurança da internet Né? O mundo digital Ele é aberto Ele é código aberto Mas não tem lei E a gente sabe Que existe lei Então o nosso estudante Precisa entender isso também O que eu posso fazer? Eu posso criar um arquivo Tá? Lembra lá na hora Que a gente criou um repositório Tinha aquela opção É ADD License Né? Choose a License Né? No repositório Que eu nem marquei Aqui a gente pode adicionar Vou criar um arquivo Tá? Eu vou digitar isso aqui Ó License Ponto MD Ó E aí na hora De eu digitar isso aqui Já vai aparecer Ó Escolha um template De licença E aí tem várias licenças Nossa Tem até um curso na Alur Que vai te ajudar nisso Tem uma aula minha Que eu falo disso Um vídeo falando disso Tá? Eu vou clicar no MIT Que é a mais fácil Tá? E aí vai falar assim Ó Você pode usar comercialmente Você pode modificar Você pode distribuir Você pode fazer uso privado Mas eu não Me responsabilizo E não te dou Nenhuma garantia Que o meu código Vai funcionar E também não me responsabilizo Cara Quer fazer? Faz o que você quiser Eu não me responsabilizo Não vou fazer nada Por você Tá? E aí tem a opção aqui Ó O ano E o nome completo Posso adicionar Ele já vai automaticamente Escrever Todo o texto pra mim Então é o texto pronto Tá? Bonitinho Belezinha Dou um upload aqui Ah Eu fiz caca Porque eu subi ali Ó O que a gente tem que fazer? Tá? A gente vai ter que Voltar aqui Só pra vocês saberem Ó Tem aqui a opção De Lembra que eu falei pra vocês Que a gente sempre vai colocar o main É o main que a gente tem que colocar Tá? Ó Marcar aqui Pra dar o commit Bom É importante Porque daí já cria a licença Beleza? E aí Tá vendo que eu criei a licença lá Já aparece aqui Ó Compare pull request É uns outros nomes complexos Mas vocês podem Só dar o sim aqui E tá tudo certo Ó Criei tipo o request E fechou Tá? Ele vai aceitar Beleza? Ai Marcelo Meu Deus do céu Que página é essa? Gente Não se preocupa Só fecha E tchau Tá bom? Não se preocupa com isso Aos poucos vocês vão pegar na mãe Beleza? Vou ver o chat aqui de novo Quem tem tempo de estudar isso Pra ensinar Morta Maria A gente tá começando Maria Não é fácil Gente Eu entendo Não é fácil É bastante coisa Mas novamente O que eu tô ensinando pra vocês aqui São conteúdos de duas aulas E a gente só criou a conta E colocou o arquivo Tá? Cara É só isso Parece difícil Parece muito termo Parece muita coisa Que eu tô tentando esmiuçar O máximo possível Porque eu sei Que o aluno é curioso Ele vai perguntar uns negócios Que nem eu sei às vezes Então por isso que eu tô te dando Mais informação possível Você fala assim Não, não se preocupa com isso não Vamos tocar pra frente Cara Ai Marcelo Mas que que é esse Forks aqui Professora Porque eles são curiosos né Eu falo assim Cara, não vai Calma Calma Gente Calma Tá tudo certo Vamos assim Por que que eu preciso Que vocês entendam isso aqui? Porque o futuro Das aulas dos nossos estudantes É adicionar as coisas aqui E leva um tempo Esse hábito Essa rotina Por quê? Porque tá em inglês Porque o aluno Ele tem que aprender Outras coisas Tem uns termos aqui Que são difíceis mesmo Tá bom? Mas a gente vai aos poucos Assiste a live Assiste de novo Vai com carinho Com calma Vai dar tudo certo Beleza? Calma Que vai dar tudo certo Eu tô aqui Pra ajudar vocês também Marcelo Aquela página Aquela parte da licença Que você falou Que tinha que fazer Como é que faz? Porque você explicou Deu uma volta E cara Não me dá a volta Eu não quero volta O que a gente faz? Vou lá Criar um repositório De novo Vai criar um novo repositório New aqui Vai adicionar o nome Que você quiser E se eu digitar Javascript Pong Não vai rodar Por quê? Porque eu já criei um Já não deixou Mais Javascript Pong Um Vai E aí lá embaixo Tem lá Choose a license E aí ele vai marcar aqui MIT Pronto Resolvido Ai pronto Marcelo Então eu não vou precisar Criar aquele arquivo Aquele negócio Aquele extremo Não Já tá tudo certo Criar repositório Já vai Resolvido Pronto Menos um Marcelo Não quero ensinar isso Pro meu aluno Não precisa ensinar tudo isso Não precisa dar essa volta Marcelo Não sabe dar essa volta Então Só fala pra ele marcar aqui Escolher o MIT Que é a mesma criadora Lá do Scratch Se vocês forem ver Lá no linkzinho Sei lá MIT.edu Clicou aqui Cara Fechou Vambora Create repository Fechou Beleza? Não vamos se preocupar Eu só tô tentando Dar mais fomentos Pra vocês Mais insumos Pra vocês Se virarem durante a aula Porque cara Eu já dei aula disso daqui Gente O aluno às vezes Ele vem com uns Negócios Que a gente Eu nunca tinha visto E eu já dei aula de programação Durante muito tempo E aí chega a hora Eu falo assim Meu Deus Como é que você foi parar aí Cara E aí se a gente não explicar Bem o esmissadinho É difícil Entendeu? É por isso que eu sou meio Prolixo às vezes Na minha fala Tá bom? Ó Criar a conta aqui Tá criada Criadinho ó Bonitinho Jog profile E aí gente É isso Criamos a conta Beleza Podemos usar ele em português Você pode até colocar aqui Pra traduzir ele Tá bom? Ó Ele traduz aqui Funciona super bem Ó Cliquei com o botão direito Que é o Chrome Traduzir pra português Mas vai ter algumas coisas Que não vai pegar direito Pulse Ele não vai traduzir Muito bem Clica aqui Ó Vai ter um tempo Pra traduzir Será que eu tenho que traduzir de novo? Ó Traduzir Ó Repositórios recentes Novo Criar licenças Enfim Tem algumas coisas aqui Que pode te ajudar Mas a essência do GitHub É inglês Tá bom? Sim Rafa Demora mesmo Tá? Demora Inclusive tem aula no RCO A primeira A aula sete do RCO é Aluno Cria a sua conta Pronto Tá? É isso Organizar o estudante Gente Assim A gente vai dar alguns encaminhamentos Pra ajudar vocês no futuro Né? A gente tá com uma Iniciativa bem legal aí Do aluno monitor A gente quer fazer Esses alunos monitores Estarem presentes Pô Marcelo Eu tenho que toda hora Ficar digitando Arroba pro meu aluno Será que um aluno monitor Não consegue fazer isso? A gente vai tentar Dar insumo Apoio pra vocês Pra vocês se concentrarem Mais na aula Tá bom? Eu acho que É Se a gente tiver aí Um monitor Dois monitores Por aula De pensamento Computacional Isso pode ajudar Muito vocês Tá? E a gente se preocupa Com isso Vamos tentar fazer Algum A gente perceba Que a gente tá Tentando trabalhar Muitas ações Pra facilitar Pra vida De vocês Tá? Tem a live Tem o curso Tem a formação Encaminhamentos extras A gente tá tentando Fazer também Tá? Pra tentar Assim O máximo possível Deixar vocês Vocês vão conseguir Fazer uma aula Muito melhor Do que vocês Fizeram Já Sabe? Já vão saber O que é scratch Já vão saber Muito Aí aquela aula Que vocês demoraram Cinco aulas Vocês já vão fazer Em quatro Depois vocês já vão Começar a organizar Os alunos vão entender Melhor Porque vocês já vão Estar mais preparada Vamos aos poucos Beleza? Combinado? Ó Tem muita coisa Que eu falei Que eu não falei Aqui, tá? E aí Cara De novo Gente Curso do GitHub Tá? Tá aqui Bonitinho Quatro horas Faz Você faz Volta Vai Vai Volta E vamos que vamos Tá bom? Beleza? E assim a gente vai aos poucos Ai, ai Mais alguma coisa, gente? Falta um minutinho Pra acabar o horário Ai, lembrando, tá? Cara Gente Terminou a aula Tem que sair da conta Aluno Sai lá no seu GitHub E sai da sua conta Porque Cara A gente pode excluir Um repositório aqui Se é alguém Que a gente não conhece Eu posso pegar esse repositório E deletar Ele E no curso da Alura Eu ensino como é que faz Eu não vou ter tempo aqui Mas a gente ensina Como que deletar o repositório Então Vamos lá Vamos sair da conta Sair Pronto Resolvido Tá aqui E eu vou logar Vou logar onde? Sign in Lá no canto superior Sign in Que é Se a gente for Tentar traduzir aqui em português Pra gente ver Entrar Ó Entrar Cliquei em entrar Vai entrar aqui Meu e-mail e minha senha Tá Marcela Tem como Clicar com a conta Google? Não Não tem Tá bom? Não tem Não tem como criar Igual no Scratch Não tem A gente tem que fazer esse processo Tá bom? Fazer uma dinâmica Quando os estudantes seguirem entre eles Tem o follow lá no perfil Que nem eu mostrei Né? Tem criar o topics Desse jeito a gente consegue Ir organizando os estudos Dos nossos alunos E alunas Tá? Então é isso que eu queria passar pra vocês É um assunto Extremamente importante Acho que o mais importante Do trimestre Tá galera? Sim E leve o tempo que for necessário Pra essa aula ser executada Tá? Isso aqui Marcelo O que que meu aluno vai usar Na segunda série do ensino médio Quando ele for É Pro itinerário formativo lá Ele escolheu programação A gente vai dar isso aqui Como assunto Dado Batido Tá? Gente Ele já tem a conta do GitHub Ele já sabe usar Ele já sabe fazer upload Já sabe fazer Commit Já sabe tudo Vambora Sabe? Então leve o tempo que for Marcelo Mas eu vou precisar ter 20 aulas pra isso Não Lembra que eu falei Toda aula ele vai ter que fazer Algum passinho dentro do GitHub Então isso vai entrar na rotina dele No começo É difícil Daqui um mês Nem tanto Daqui três meses Nem tanto Daqui quatro meses Cara Estamos voando Nem precisa falar do GitHub Porque já vai estar Na raiz dele Não tem como Maria Não tem como entrar Com a conta Google Tá? Não tem É e-mail e senha mesmo Você vai criar um e-mail Pode ser com a sua Arroba Escola Que tá vinculado ao Google Mas tem que digitar Tá bom? Não tem como Acessar pelo Google E aí tem que ser uma senha fácil Tá? Lembra o seu aluno Aluno Não vai inventar moda na senha Crie uma senha fácil O seu sobrenome Arroba 2022 Eu usava muito O sobrenome Arroba 123 Porque daí Cara Eu já sabia o sobrenome dele Ele vinha Não lembra minha senha Eu lembrava o sobrenome dele Já digitava E vambora Sabe? Segue assim E aí Eu digitava a senha dele Sabe? E assim a gente vai indo Senão vai ficar difícil Vamos trabalhar dentro do possível Exatamente Sibeli Vamos fazer o melhor que a gente pode Tá bom? O componente é novo Ele é incrível Eu tenho certeza Que tem um monte de alunos De vocês aí Cara Mandando super bem Super bem Virando monitor Que nem a Rafa tá falando Já se sentindo Super programador Eu tenho certeza Que tem aluno Que ama isso aqui Talvez a maioria Vocês podem até dizer aí pra mim Quantos por cento dos alunos Gostam da disciplina Entre os trancos e barrancos Ainda é uma disciplina Incrível A gente tá falando Do conteúdo Que ele tá Cara Super por dentro E super afim de aprender Porque a nossa Nossa juventude Ela é muito focada nisso No digital E a gente precisa Dar esse conhecimento Pra ele Que é tão importante A gente tá numa live Usando um monte De recurso digital E como é que faz Pra criar isso aí Como é que eu faço A gente tá ensinando vocês A usar uma coisa Que vocês usam O tempo todo É o tempo todo Vocês usando Gente Então Vamos focar Em ensinar o nosso aluno Do jeito que a gente pode Tá bom Melhor forma possível Tamo aqui pra isso A Alura Eu Embaixadores Tá todo mundo Disposto A ensinar vocês Tá bom Combinado Então é isso Obrigado Pelo encontro De vocês Semana que vem Tem mais uma A gente vai falar Sobre hábitos Eu tô pensando ainda Se a gente vai fazer Essa live de hábitos Mesmo Ou Eu recebi Alguns feedbacks De alguns embaixadores Falando assim Ah Marcelo Tem alguns professores Que eles não estão Dando conta Do conteúdo E aí a tua live Já tá mais rápida Do que Do que tá Que ele tá fazendo Né Você tá explicando Do jeito mais rápido Ainda E aí a gente quer Eu quero talvez Fazer alguma retomada Eu percebi Que tem muitos professores Que dão aula Uma semana No laboratório Outra aula não E aí o que eles fazem Na sala de aula Né Como é que a gente Dá uma aula Aí talvez eu posso Fazer algumas dinâmicas Com vocês no quadro Pô Pô vamos calcular Esse raio aqui direito Essa bolinha Por que que essa colisão Tá funcionando Por que que essa pontuação Não tá indo Né Vamos tentar ensinar eles De um jeito diferente Enfim São dicas aí Tá Mas assim É Vamos focar Que a semana que vem É aula de hábitos Beleza E aí À medida com que a gente For evoluindo A gente pode Trocar algumas Coisinhas aí Pra tentar dar um feedback Um pouco melhor Pra vocês Das dores de vocês Né Fazer uma live aqui Que Pô tô falando De um conteúdo Que É lá Não faz sentido nenhum Acho que Preciso ser mais assertivo Com vocês E dão feedback Tá bom Marcelo Não tô entendendo isso aqui Faz essa live de novo Marcelo Meu aluno Tem dificuldade Nesse conteúdo E eu não consigo Vocês tem que repassar Isso pros embaixadores Gente Senão Eu vou falar um monte de coisa Aqui Que talvez Não entenda nada E aí vocês falam assim Ah Ele não tá falando nada Com nada Nem tô assistindo mais Gente Vocês tem que me ajudar Tá bom Eu tô disposto a ajudar vocês Mas vocês precisam Dar esse feedback Se vocês não falarem nada Eu vou achar que o conteúdo Tá incrível Todo mundo indo E é isso Tá E eu sei que não é Então vocês tem que me ajudar Feito É isso gente Obrigado E até a próxima Beleza Tchauzinho Tchau